Esse aqui é o meu companheiro Fé-Féu, que está aqui pra nós, pra se fechar. Tamo junto e misturado, fica bem curtinho. É uma moda mais ou menos assim. Segura! Vamos beber! Vamos beber! Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou fácil amor, mas é muito difícil Por isso coitar A emoção é essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão, eu não sabia Nem te quer por onde iria começar Te dizer que meu amor, porque é o maior do mundo Você aprendeu lá o ponto sem vir falar Leva minha timidez para o seu quarto Deixa a luz sempre apagada começar Abra os braços que deseja no abraço Tenho todo amor do mundo pra te dar Eu preciso de sentir meu grande amor Todo lado da emoção do seu prazer Se entregar de copião ao coração Suportado de desejo por você Alô, obrigado gente Mais ou menos assim Pura pra essa moda boa Essa moda é boa demais gente Você vai ficar mais doceano também Mais ou menos assim Quando eu descanso, mandando mais outro nosso libertório Nossa, agora é boa Sim, meu valentinho, vida Nosso amor é ouro De olhar que se vê É suor de sonho Colorido nos prazer Somos a sermente Nessa paixão Nós somos um Coração na boca E o sorriso no olhar Usa o olho a pé E a música no mar Somos o soninho Entregue É o sabor De amar Nosso amor é sangue e coração Sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente Apaixonado Como um peixe e um mar Somos a sermente e o chão Somos com a anca e o tesouro Nosso amor é forte É vida mansa E o nosso amor é ouro Nosso amor é forte É vida mansa E o nosso amor é ouro Obrigado, galera, gente É isso aí mesmo